Que alegria estar com vocês novamente, vocês nem perceberam e eu também não percebi, mas estamos chegando a sexta-feira, o título da nossa semana era Um Presente de Deus. E, obrigado. Na segunda-feira nós começamos falando, alguém lembra o título da mensagem? Chamados para salvar. Na terça-feira falamos sobre quando Deus fala. Na quarta-feira falamos sobre de estrela a meteoro, vimos a história de John Harvey Kellogg. E ontem nós vimos a história de John Leap, que o título era Entrega Total. E hoje nós vamos trabalhar com o tema da semana. O título da mensagem de hoje é O Tema da Semana, Um Presente de Deus. Mas eu quero, antes de introduzir a minha fala, agradecer ao convite do pastor Henrique, da reitoria, do campus Unaspe, Engenheiro Coelho. Eu quero agradecer o carinho de vocês, a presença de vocês. Quero que vocês guardem essa pequena lembrança com muito carinho. É um carinho que o Centro Aite está fazendo para com vocês. E também a reitoria, a pastoral. E eu quero que vocês guardem isso com muito carinho. E que vocês saibam explicar isso também aos seus filhos, às gerações que sucederão. Eu queria até hoje, se desse tempo, Tune, meu amigo Misael Júnior, fazer uma sessão de perguntas e respostas aqui com vocês. Porque às vezes as pessoas têm perguntas sobre dom profético, sobre espírito e profecia. Mas talvez, eu não sei se vai dar tempo para a gente tomar esse momento. Mas é bom, às vezes, a gente interagir, tirar dúvidas da igreja, tirar dúvidas dos obreiros, sobre questões ligadas à história do adventismo, ligadas ao dom profético. A gente sempre ouve uma coisa aqui, lê outra coisa ali. E é importante a gente sempre estar atualizado, saber o que a igreja pensa sobre determinados assuntos. E, se houver alguma chance, a gente vai fazer esse momento com vocês. Eu queria convidá-los, nesse momento, para que você tome a sua Bíblia, para lermos o primeiro texto da nossa mensagem de hoje. E, após a leitura do primeiro texto, eu vou introduzir a mensagem que vai aparecer na tela para vocês aí. Salmo 126. Salmo 126. E o versículo 3. A palavra do Senhor diz assim. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos o quê? Alegres. Quantas e quantas e quantas bênçãos Deus tem derramado sobre a sua igreja. Quantas coisas Deus tem feito por nós. Milhares, milhões, bilhões de intervenções, de bênçãos, de manifestações do seu poder sobre nós. E, nessa manhã, eu queria falar de uma dessas bênçãos. E eu queria que introduzissem na tela. O título da mensagem é Um Presente de Deus. O NASP, um Presente de Deus. Será que todos nós entendemos e enxergamos o NASP como um presente da manifestação do poder e da bênção de Deus? Para muitos adventistas do século XXI, pode parecer que a educação tenha sido o segmento mais importante nos primórdios da igreja adventista. Mas, quando nós olhamos a história e quando nós vamos avaliar, eu quero que me ajudem lá atrás, então, já estou aqui, vamos lá. Quando vamos avaliar os segmentos, a abertura dos segmentos, nós vamos perceber que a educação foi o último segmento da igreja a ser aberto. A pergunta que se faz é, por quê? Porque o pensamento dos pioneiros estava ligado em uma só atenção, em um só assunto. A volta iminente do Senhor Jesus Cristo a esta terra. O povo não pensava nada mais além do que a volta do Senhor Jesus. Não falavam, não pensavam e não agiam por nada, exceto a pregação da volta do Senhor Jesus. E assim foi por muitos tempos. E a maior parte da igreja naquele período, das primeiras décadas do adventismo, perguntava, por que nós vamos mandar os nossos filhos para as escolas, se Jesus estará voltando em breve? Qual o motivo? Não há razão disso? Eles jamais vão utilizar o conteúdo que vão aprender nas escolas. Então, uma vez, perguntaram para Tiago White, grande líder da igreja, se eles deveriam permitir que os seus filhos fossem educados. E Tiago White respondeu de maneira sábia, sendo usado por Deus e disse, o fato do iminente retorno de Cristo não deveria ser a razão para não treinar e desenvolver a mente dos nossos filhos. E a sua fala foi determinante. Mas um aspecto que foi bastante determinante, foi uma visão dada por Deus a Ellen G. White em abril de 1800, em janeiro de 1872. Quando ela recebeu da parte de Deus a primeira visão compreensiva a respeito da obra de educação. Esta visão ficou conhecida como a devida educação. E ela está publicada no livro Conselho sobre Educação, o primeiro capítulo, ao qual eu recomendo que todos vocês leiam. O primeiro capítulo do livro Conselho sobre Educação, fala sobre a primeira visão que Deus concedeu a Ellen White sobre o tema da educação. A partir desta visão, então, a igreja toma uma decisão de construir uma escola, uma escola formal, uma escola que pudesse, então, educar os filhos daquelas famílias adventistas. E o primeiro professor, está na tela, foi Goodlue Harper Bell, e essa foi a primeira escola fundada pela igreja adventista do sétimo dia em toda a sua história. Foi uma escola oficial, chamava Escola de Battle Creek. Mas, três anos depois, o professor Goodlue Harper Bell fundou também a primeira escola superior da igreja adventista. Portanto, ele é pioneiro da escola de formação básica e também da escola de formação superior da igreja adventista. Essa é uma foto bastante primorosa, caprichada, que nós descobrimos recentemente. Essa foto, ela marca o dia da abertura das atividades do Battle Creek College, que foi no dia 4 de janeiro de 1875. Iniciou-se as atividades com cerca de 200 alunos nessa faculdade. Seguindo, nós podemos observar que as duas últimas décadas, vindo agora para o Brasil, as duas últimas décadas do século XIX marcaram no movimento evangélico dos Estados Unidos uma explosão de missões. Nunca houve, na história do protestantismo americano, uma iniciativa tão grande de se praticar missões. Jovens saíam de suas terras, jovens participavam de um movimento chamado Movimento do Estudante Voluntário. Eles se reuniam a cada ano para poder contar e narrar as evidências e as grandes manifestações que Deus havia operado na vida deles em solo missionário. E eles tinham o lema, a volta de Cristo nesta geração. Esse era o lema deles. A volta de Cristo nesta geração. Muitos jovens adventistas participaram desses encontros, chamado Encontros do Movimento do Estudante Voluntário. E muitos jovens saíram para poder se preparar. Ontem nós falamos sobre essas duas escolas, institutos missionários abertos em Battle Creek e no Nebraska, o Union College, de onde saíram os nossos primeiros pioneiros. E assim, queridos, o que nós podemos observar? Que muitos deles vieram para a América do Sul. O continente esquecido. O continente que a igreja não havia tomado atenção devida. Nenhum pioneiro, ninguém havia passado por aqui para poder morar, residir, habitar e praticar missão de forma intencional na América do Sul. até que em 1891 quatro, três jovens vieram para a América do Sul. Três jovens. Aí temos quatro, mas eu já vou explicar. O primeiro foi Augustus Stauffer, à esquerda. O segundo foi Elvin Schneider. E o terceiro, Claire Nolan. Esses três jovens foram os três primeiros pioneiros oficiais que vieram dos Estados Unidos para a América do Sul para praticar missão de forma intencional através das publicações, da venda da página impressa. E eles aportaram no Uruguai e depois foram para a Argentina. E quando chegaram na Argentina houve uma grande crise financeira e econômica na Argentina. E um deles, um deles disse aos seus colegas eu vou para o Brasil para tentar ver se a situação no Brasil está melhor e vou tentar abrir a obra no Brasil. Qual deles veio para o Brasil? Alguém sabe? qual foi o pioneiro, o primeiro pioneiro que pisou em solo brasileiro? Quem foi? Quem falou? Augustus Staufer. O que está em cima. Esse foi o primeiro pioneiro adventista do sétimo dia que pisou em solo brasileiro em maio de 1891. Ele chega ao Brasil. Ou melhor, em maio de 1893. Corrigindo. 1893 ele chega ao Brasil. Um ano depois chega esse outro personagem que está embaixo, o quarto personagem, William Thurston, que veio para se tornar um gerente de um entreposto de venda de materiais de publicações no Rio de Janeiro. E assim forma-se um núcleo de pioneiros que chegam ao Brasil. e aqui está um outro personagem. O primeiro pastor que pisa em solo sul-americano. O primeiro pastor ordenado que vem praticar missão em solo sul-americano. O seu nome Frank Westfall. Ele vem, passa pelo Rio de Janeiro, o seu cunhado William Thurston fica no Rio de Janeiro para trabalhar no Rio e ele segue viagem em direção ao Uruguai e depois à Argentina. E Frank Westfall não passa muito tempo. Ele vem ao Brasil. Por quê? Porque aqui no Brasil havia um jovem de 23 anos que era um autodidata. Não morava muito distante do NASP Engenheiro Coelho. Apenas a 80 quilômetros. Ele morava em Piracicaba. Ele era de confissão metodista. mas ele tinha um detalhe na sua vida. Ele era um autodidata. Ele estudava a Bíblia. Ele podia falar várias línguas. Inclusive o Tupi-Guarani. E Guilherme Stein ele havia descoberto o sábado na Bíblia. E qual não foi sua surpresa quando um dia Augustus Stauffer passou pela casa de sua namorada que morava em Dayatuba. ela se chamava Maria Crahembeu parente do professor Samuel Crahembeu. Ela passou ele passou lá na casa da sua vó a vó de Maria Crahembeu e vendeu para ela o livro O Grande Conflito. Um certo dia Guilherme estava conversando com Maria e disse escuta Maria você não tem nenhum livro lá na sua casa que eu possa ler? Maria disse olha passou um vendedor de livros lá em casa e vendeu um livro para minha avó ele disse traga para mim que eu quero ler e qual era o livro O Grande Conflito ele pegou o livro devorou o livro e quando ele pegou o livro ele disse eu quero ler mais sobre essa autora ele já estudava a Bíblia leu O Grande Conflito o Grande Conflito ampliou a sua compreensão da palavra de Deus e ele disse eu quero ler mais sobre essa autora e então um obra era O Caminho a Cristo e com a leitura da palavra de Deus a Bíblia o Grande Conflito e o Caminho a Cristo este jovem de 23 anos agora pede o batismo e ele é batizado nas águas do rio Piracicaba no mês de abril de 1895 se tornando o primeiro adventista batizado em solo brasileiro a 80 quilômetros daqui ele foi batizado Guilherme Stein Junior foi o primeiro adventista batizado mas que coisa interessante este jovem que era um autodidata um jovem muito culto que havia estudado na escola internacional de Curitiba de Campinas melhor ele estudava na escola de Campinas foi formado na escola de Campinas chamava escola internacional de Campinas esse jovem é chamado pela igreja para poder cuidar da primeira escola que não era uma escola da igreja mas era uma escola sustentada por membros da igreja de Curitiba chamado colégio internacional de Curitiba e ali ele foi o primeiro educador que deu aulas e que formou a primeira turma de alunos e notem bem o que está escrito o lema da primeira turma e serão todos ensinados de Deus esse texto está baseado em Isaías 53 esta é a primeira turma dá uma olhadinha na foto do professor Guilherme está embaixo à esquerda como que o professor fica depois de algum tempo de trabalho dizem que ele trabalhava de manhã de tarde de noite como professor e ele ficou estressado ficou doente essa escola depois ele foi saiu dessa escola e ele foi se tornar o primeiro diretor da primeira escola oficial da igreja adventista que foi essa escola conhecida como colégio superior de gaspar alto esta escola que vocês estão vendo ela é a primeira semente do naspe esta escola que vocês estão vendo foi a primeira iniciativa da igreja em trabalhar na formação de uma escola superior no Brasil e essa escola ela formava missionários que saiam dali para poder trabalhar em solo sul-americano se você perceber na coluna do meio ali há algumas mulheres há quatro mulheres que saiam do Brasil para pregar no Paraguai no Uruguai no Chile na Argentina e jovens também que falavam o português a língua materna do Brasil também saiam para poder pregar em solo brasileiro e aqui embaixo está John Lipke aquele pequeno homem de um metro e sessenta e quatro de altura pequeno mas grande na sua capacidade de trabalho e no seu desenvolvimento no seu desprendimento ao Senhor aí essa escola ela é transferida para Taquari que ficava no sul do Brasil e a pergunta pastor porque que a escola foi transferida de Gaspar Alto Santa Catarina para Taquari porque lá no Rio Grande do Sul havia a maior colônia de adventistas do sétimo dia e muitos desses colonos muitos desses imigrantes que tinham filhos começaram a dizer agora a liderança da igreja escute essa escola em Gaspar Alto é muito fora de mão nós temos que trazer essa escola para um local mais centralizado onde a gente possa mandar os nossos filhos de forma mais prática e rápida então resolver parar com as atividades em Gaspar Alto e transferir a escola para esse local em Taquari lembrem vocês que isso aí era uma pousada era um hotel que foi doado por um membro que se converteu ao adventismo a família próis lá em Taquari e se tornou uma escola só que eu tenho um detalhe lembram que eu mostrei aquela imprensa que o Lipe conseguiu ontem em 1904 lembra? do lado direito funcionava a sala de aula e do lado esquerdo lado oposto funcionava a primeira editora adventista no Brasil quando os alunos estavam tendo aulas na classe eles sentiram um cheiro da tinta que imprimia as páginas e que depois formariam os livros e que também formariam as revistas que eles mesmos sairiam ao lombo de cavalos e mulas para poder vender essas literaturas para pagarem o seu estipêndio a comportagem estudantil surgiu nessa escola em Taquari em 1903 só que essa escola ela funcionou até 1910 quando a igreja agora em 1910 já estava crescendo para outros territórios do Brasil como Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo Bahia e a igreja estava avançando em direção ao norte e nordeste do Brasil e agora as pessoas mais na região centro-oeste na região nordeste começam a dizer escutem pastores é a escola em Taquari está muito fora de mão fica muito ao sul nós precisamos trazer uma escola mais para o centro do Brasil e o que resolveram? venderam essa propriedade abriram um fundo de educação só que este fundo de educação ficou acumulando recursos entre 1910 até 1915 ou seja entre 1910 e 1915 a igreja adventista do sétimo dia não teve nenhuma escola de formação de missionários no Brasil ficou cinco anos sem formar nenhum missionário nenhum líder que iria trabalhar como missionário no nosso país até que então surge um casal esse casal chega ao Brasil pastor Bim chega ao Brasil em 1913 eles haviam estudado no Union College escola dos missionários que eu mostrei para vocês a foto eles eram americanos à direita você tem o pastor Bim ele era filho de um fazendeiro riquíssimo tinha muito recurso e quando ele veio para o Brasil seu pai deu a parte da fazenda que lhe pertence era um dinheiro tremendo ele colocou esse dinheiro eram milhares de dólares ele trouxe na sua bagagem esses dólares e queridos qual foi o primeiro lugar que esse casal veio trabalhar vocês às vezes a gente não sabe como Deus trabalha como que Deus age não é? e eu quero mostrar para vocês o primeiro lugar que esse casal veio trabalhar aí está na tela se chamava núcleo colonial de Campos Salles alguém pode imaginar onde fica o núcleo colonial de Campos Salles? é a atual cidade de Cosmópolis eles moraram a 25 quilômetros desse campo eu consegui essa foto é uma foto raríssima exatamente do núcleo colonial de Campos Salles conta-se a história que quando o casal Ben aportou em Campos Salles que fica aqui a 25 quilômetros da nossa região eles procuraram um local uma casa para alugar e foram alugar a casa a casa estava em pé tudo certo mas não perceberam que o telhado estava todo quebrado estavam todas as telhas quebradas e naquela noite deu uma chuva muito torrencial e a história relata que eles tiveram dormir em cima da cama com um guarda-chuva aberto essa foi a primeira noite que eles passaram aqui em Campos Salles Cosmópolis esses são os nossos pioneiros vem perto de nós mas tem coisas mais perto de nós ainda que vocês vão ver enquanto o pastor Ben estava em núcleo de Campos Salles que é atual Cosmópolis o que ele fez ele pegou o seu trem que ia para Campinas e ele veio fazer trabalho evangelístico e aonde ele veio fazer trabalho evangelístico por favor não caiam das cadeiras ele veio para a cidade de Artur Nogueira ele veio pregar evangelho em Artur Nogueira em 1913 e não só em Artur Nogueira ele veio pregar evangelho também em Guaiquica que é atualmente a cidade de Engenheiro Coelho várias famílias se converteram a pregação do pastor John Bam várias famílias alemãs esse prédio que você está vendo aí é o atual posto de saúde de Engenheiro Coelho era a antiga estação de trem da cidade de Guaiquica que se chama hoje Engenheiro Coelho pastor Stencil o que que Deus tinha com esse campus com essa escola algum propósito a linha de trem passava por trás do pedágio tem uma estrada não tem ali por trás onde chama Parada esse bairro da Parada porque que chama o bairro da Parada porque ali quando os trens passavam aqui havia uma grande plantação de café e chamava Parada porque o trem tinha que parar ali para eles encherem o trem de café para o trem continuar a sua viagem em direção a Campinas e depois a Santos para levar a produção de café por isso que se chamava parada os nossos pioneiros estiveram bem pertinho de nós antes de que tudo isso aqui existisse veja como Deus trabalha mas queridos a história não termina aí esse pastor John Bam depois de trabalhar olha são oito e cinco eu não sei vocês querem ficar comigo ou seja depois de trabalhar em Cosmópolis em Campos Salles ele recebeu um chamado para trabalhar em Nova Europa onde havia um grande núcleo de alemães e quando chegou em Nova Europa o casal decidiu ter o primeiro filho eles não tinham filhos eram recém casados recém vindos dos Estados Unidos a esposa ficou grávida os vários meses se passaram a criança foi gerada e chegado próximo do nono mês de gravidez quando aquela mãe estava pronta para dar a luz àquela primeira criança da família o pastor Bam tinha o compromisso da pregação no sábado sua esposa não podendo ir a igreja permaneceu em casa e ele foi a igreja pregou um belíssimo sermão sobre Romanos capítulo 8 verso 28 que diz todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus pregou o sermão apertou a mão da sua igreja despediu a todos e voltou para casa correndo na expectativa de ver o seu filho já agora nascido saído da barriga da sua mãe da sua esposa e quando ele chegou em casa ele olhou a sua esposa estava encostada no batente da porta e ele perguntou querida Augusta ela se chamava Augusta onde está o nosso filho e ela cabisbaixa disse entre e veja e ele entrou no quarto e ele chegou em cima da cama havia um lençol enrolado ele desenrolou aquele lençol e aquela criança havia nascido morta por complicações do parto eu fico perguntando se eu estivesse nos sapatos desse pioneiro o que eu falaria para Deus qual teria sido o meu diálogo com Deus naquela circunstância senhor eu abandonei tudo deixei tudo para trás deixei a riqueza a facilidade da minha vida na fazenda com meu pai poderia estar lá curtindo tudo que possível fosse para ser um missionário e olha o que eu ganho senhor não foi essa atitude de John Bam ele pegou sua esposa deu as mãos a ela se ajoelharam ao pé daquela cama e eles oraram a Deus renovando o seu compromisso de continuarem o seu trabalho aqui nesse território como servos fiéis e missionários de Deus e eles avançaram mas aconteceu algo interessante em nova Europa naquela cidade havia uma grande quantidade de jovens fortes meninas bonitas moças que eram bastante resistentes e ele chegava na sua igreja e dizia escutem o que vocês estão fazendo aqui vocês precisam se preparar para trabalharem na igreja para serem missionários para dedicarem seus dons ao serviço ao senhor porque que vocês estão aqui e eles diziam pastor mas nós não temos onde estudar não há escola para nós pastor para onde nós vamos estudar a gente quer até ser missionário e muitas dessas famílias eram da família Hoffman não sei quantos conheceram pastor Siegfried Hoffman pastor Herbert Hoffman e suas irmãs e outras famílias mais que foram pioneiras também da igreja e o pastor Ben com aquilo na mente ele então faz um apelo sério para a união brasileira faz um apelo aos líderes da igreja nós precisamos abrir uma escola urgente para formar os nossos jovens para serem os futuros líderes dessa igreja e em 1914 uma junta da união da união brasileira ela se une ela se reúne na companhia de um dos líderes da igreja mundial William Spicer que está aí do lado do pastor Frederic Spice à esquerda do pastor Frederic Spice que está no centro com aquela menininha ajoelhada aquele é o pastor Frederic Spice do lado esquerdo William Spicer que era um dos secretários da associação geral ele veio para essa reunião dado a importância da reunião mas aí querido amigo professor Telso você sabe muito bem que toda vez que uma reunião se assenta para poder tomar um voto uma decisão se analisa a questão financeira e quando olharam aquele fundo para poder abrir uma escola não havia recursos não havia recursos suficientes e eles então estavam se levantando para ir embora para não mais falar sobre aquele assunto porque não havia recursos para comprar uma fazenda para construir um colégio e eis então que surge a voz de uma mulher às vezes quando os homens se levantam as mulheres permanecem sentadas e falam espere aí espere um pouquinho Deus tem uma mensagem para vocês e essa mulher fala algo tremendo que ficou marcado na história quem é essa mulher está na tela ela era esposa do pastor Frederic Spice que era presidente da União Brasileira ela estava tomando nota das atas das decisões que estavam sendo ali tomadas pela igreja e enquanto ela ouviu a decisão de que eles deveriam se levantar para ir embora porque não tinham recursos ela então pediu a palavra ela não tinha a palavra ela é apenas uma secretária mas ela na qualidade de secretária ela pediu a palavra e ela disse as seguintes expressões que estão na tela irmãos precisamos prosseguir pela fé eu creio que o tempo chegou no qual devemos prosseguir estabelecer o nosso sistema de escolas como em outros campos quando chegar o tempo de avançar Deus achará Deus achará os seus homens e providenciará o dinheiro necessário para o projeto e olha como ela termina a sua fala não hesitemos mas prosseguimos o que pela fé pois a obra de quem a obra do Senhor não hesitemos não duvidemos porque a obra do Senhor vamos avançar e quando ela falou isso aqueles homens se assentaram novamente e eis que entra em cena um líder da igreja quem era o líder da igreja era um homem chamado John Bam que tinha alguns recursos ele disse quanto está faltando dois mil dólares então eu vou pegar dois mil dólares da minha herança e eu vou colocar para compor o valor e quando a igreja tiver esse recurso a igreja me devolve e ele colocou dois mil dólares e por sete mil dólares foi comprada a fazenda em São Paulo de Santo Amaro e a assinatura foi assinada no dia 28 de abril de 1915 e esta foto é a primeira foto que temos conhecimento do NASP primeira foto um ato de fé dia 15 de maio de 1915 foi estabelecida algumas barracas uma grande barraca ao lado esquerdo onde funcionava o restaurante a sala de aula e a igreja do lado direito funcionavam os dormitórios dos professores e dos alunos qual foi o casal pioneiro que entrou nessa fazenda o casal Bam foram os primeiros a entrarem eles entraram no dia 6 de maio de 1905 e 15 e aí estão algumas imagens históricas desse local algumas imagens que nos fazem pensar a escola construiu uma olaria uma olaria para construir os prédios tijolos eram feitos telhas eram feitas pelos próprios alunos assim começou o NASP e aqui está a primeira aula que foi ministrada no NASP aí está o pastor professor Paulo Rene em pé e à direita o diretor da escola pastor Lipke primeira sala de aula e a primeira aula aí está o pastor Lipke que foi o diretor da escola e ao lado esquerdo o pastor John Bam John Bam era o diretor administrativo da escola ele executava as obras ele acompanhava tudo e ele colocava a mão na massa suas mãos eram calejadas grossas ele trabalhava às vezes dia e noite para que aquela escola pudesse avançar essa é uma foto de professores e alunos em 1917 em 1917 em meio a primeira grande guerra o pastor Lipke ele era diretor da escola e ele era também presidente da associação paulista a sede da associação paulista ficava lá em Santo Amaro e não muitas vezes o pastor Lipke comparecia à escola para poder gerir as coisas o pastor Bam dizendo pastor Lipke o senhor precisa vir mais à escola para que haja mais agilidade e que as coisas fluam mais rápido ele dizia mas amigo eu não tenho como eu tenho que cuidar da missão paulista eu tenho que cuidar das coisas da igreja lá o que eu vou fazer então o pastor Bam falou assim pastor pode deixar que eu vou resolver esse assunto ele pegou seus alunos pegaram charretes e foram até o centro da capital São Paulo compraram cerca de 20 quilômetros de fios de cabos telefônicos e eles puseram uma linha cavavam um buraco a cada 50 metros eles colocavam um morão a cada 50 metros um morão com seus alunos e eles ligaram a primeira linha telefônica saindo do colégio lá em Tapcirica e chegando até a casa do pastor Lipke do pastor Lipke que morava em Santo Amaro isso aconteceu em 1917 agora eles podiam tomar decisões imediatas ligavam um para o outro e diziam posso fazer isso pode fazer assina embaixo siga prossiga e aí a coisa aconteceu de forma inclusive esse telefone funciona até os dias de hoje foi fabricado em Chicago uma região dos Estados Unidos do norte do noroeste dos Estados Unidos bom mas uma coisa que chama atenção você vai falar mas pastor o que é isso em 1917 o pastor John Ben teve uma ideia pensar grande ele falou assim nós não temos energia os alunos trabalham o dia inteiro eles estudavam das sete às dez da manhã e das dez da manhã às cinco da tarde eles trabalhavam para poder sobreviver plantando batatas feijão plantando outras culturas para poderem sobreviver a maior parte do tempo do dia eles trabalhavam e à noite eles estudavam fazendo as suas tarefas com a luz da lamparina até que um dia o pastor John Ben escreveu para a Alemanha e pediu um dínamo para poder produzir uma micro hidrelétrica em 1917 isso hoje seria como que a gente tentar fazer aqui uma usina nuclear dentro do NASB alguém ia falar para nós vocês são todos loucos vocês estão fora do ar em 1917 você produzir uma micro usina hidrelétrica dentro de uma instituição mas ele pensou assim e o relato conta que ele trabalhou cerca de 18 horas para executar esse projeto ao final dele o presidente da divisão sul-americana soube do que ele havia feito chamou a sua sala e disse a ele você está maluco? o que você está fazendo? o pastor John Ben baixou sua cabeça escutou a voz do presidente Montgomery e quando ele terminou de falar ele disse ao pastor Montgomery pastor os meus ouvidos e o meu coração estarão sempre abertos para serem perdoados se eu errei me perdoe um homem humilde porém dias e semanas mostrariam a importância desse projeto dentro do NASB porque quando a usina começou a funcionar e a energia chegou nos quartos e os alunos agora podiam estudar com a lâmpada que estava chegando e não precisavam usar mais a lamparina que queimava a sua retina todos os alunos quando ligaram a lâmpada à noite naquele dia saíram correndo dos seus quartos e foram direto para a capela para poder oferecer a Deus um culto de gratidão pela bênção porque agora eles tinham energia elétrica dentro de seus quartos não faz muito tempo que isso aconteceu um pouco mais de 100 anos essa é a história do NASB essa é a sua e a minha história queridos aí temos algumas imagens de fé o cultivo da terra a produção de telhas a escola de artes a capela onde se reuniam uma sala onde eles trabalhavam com costura e o refeitório onde havia um chefe de mesa geralmente um preceptor o diretor um professor mulheres de um lado rapazes do outro e a conversa era conduzida pelo chefe da mesa assim funcionava as coisas naquela época hoje obviamente isso não faria nenhum sentido na nossa realidade aí está a primeira turma de formandos conhecida se você quiser saber quem são eles a sua esquerda Adolfo Berghold do lado dela Filonila Santos de Oliveira depois ao lado Domingos Peixoto da Silva depois Isolina Waldfogel Rodolfo Bels Adelina Zorubi Luiz Waldfogel Alma Mayer e o último é o pastor Guilherme Dens esses foram os nove primeiros pioneiros que se formaram na primeira turma de formandos do NASP e eles tinham um tema um lema rumo ao mar rumo aos povos rumo às nações rumo às tribos línguas rumo a todos esses povos eu queria chamar a sua atenção provérbios 1 7 diz assim tudo começa com Deus e ele é a chave de tudo tudo começa com Deus depois queria chamar a sua atenção Eclesiastes 3 14 tudo quanto Deus faz durará eternamente não é não quero me reportar aos prédios não eu estou me reportando a educação cristã a educação cristã nasceu no coração de Deus e ela vai continuar eternamente sabe por quê? porque no céu nós seremos alunos pela eternidade começando aqui e nunca vai acabar tudo quanto Deus faz durará eternamente e eu quero encerrar com esta imagem não desprezem os pequenos começos Zacarias 4 10 jamais desprezem os pequenos começos Deus pode começar de uma forma pequena como ele começou aqui na região com um casal e Deus pode transformar isso em uma grande bênção em um grande farol para iluminar toda a humanidade que o Naspe cumpra o seu dever que o Naspe cumpra o seu propósito e que ele seja uma luz a brilhar no caminho dos seus alunos dos seus servidores para poder assim iluminar a toda humanidade que Deus abençoe vocês foi uma honra uma alegria estar com vocês nesta semana vamos orar querido Deus muito obrigado porque em tua infinita graça bondade e misericórdia tu separaste um povo para ser o teu representante aqui nesta terra tu estabeleceste a tua igreja os vários segmentos que tem atuado Senhor com um só propósito de exaltar a tua palavra de levar o conhecimento do evangelho de Cristo a todas as nações Senhor permita que todos os teus servidores que trabalham para ti em cada parte desse mundo seja um instrumento vivo em tuas mãos para levar esse conhecimento maravilhoso do evangelho da graça em Cristo Jesus de forma especial Senhor nós te agradecemos por esse maravilhoso presente que vem de tuas mãos essa instituição Unaspe que possamos amá-la que possamos dedicar a nossa vida por ela que possamos trabalhar com amor com carinho com zelo anunciando abreviando apressando a volta do Senhor Jesus Cristo e sobretudo o Senhor preparando jovens crianças e adultos para que estejam prontos para que o momento em que Jesus chegar a essa terra eles possam recebê-lo nas nuvens dos céus ó Pai derrama uma bênção sobre cada um dos servidores que aqui estão nesta hora derrama uma bênção sobre cada família que aqui representamos usa-nos Senhor a despeito das nossas deficiências e falhas e pecados e dá-nos a certeza da tua eterna companhia conosco conceda-nos um bom dia de trabalho e um feliz sábado pois assim oramos agradecido Senhor em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo amém amém Deus abençoe a todos Deus abençoe